Em relação ao tema desse podcast, nós gostaríamos de fazer algumas sugestões de leitura complementar. A primeira delas, o dossiê que Gabriela Pelegrino e Rafael Iscarelli organizaram para a revista da USP, um dossiê sobre o bicentenário das independências, que discute em um dos artigos a figura de Simão Bolívar e os processos de construção da memória. Esse dossiê, que foi publicado em 2021, está disponível online no site da revista USP. Também o belo romance de Gabriel Garcia Marques, O General em seu labirinto, que é imperdível. De publicações recentes, eu destacaria o livro de Ana Teresa Torres, A Herança da Tribo, do mito da independência à revolução bolivariana, que foi publicado em espanhol, em Caracas, pela editora Alfa, no ano de 2009. E também o livro de Tiago Moral Zancopi, A Refundação da Nação, Bolivarianismo nos discursos de Hugo Chaves, 1999 a 2000. Publicado pela editora da Universidade Federal de Goiás, no ano de 2014. Bem, de publicações um pouco mais antigas, mas igualmente imperdíveis, o livro da professora Fabiana de Souza Frederigo, Guerras e Escrita, a correspondência de Simão Bolívar, que foi publicado pela editora da Unesp e hoje em dia está também disponível em formato digital. E o clássico livro de carreira damas, O Culto a Bolívar, Esboço para um Estudo da História das Ideias da Venezuela, publicado em 1969, que é um clássico que faz uma síntese dos embates interpretativos que circundam a figura de Simão Bolívar. Legenda Adriana Zanotto